Bom dia garoto, beleza? Vai rodar agora? Vou dar um girinho Tá Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, desafio dos gigantes 2020 Vamos fazer um recom da pista aqui no Chacarabike Park Vai ser diferente do anterior Teve algumas mudanças A gente vai ter uma prova no sábado Outra prova no domingo Sábado UCI Domingo já é aberto aí pra galera Obviamente atletas não é aberto ao público Mas vamos lá Vamos reconhecer a pista Mostrar pra vocês aonde os caras vão rodar Tem gente de fora aqui também prestigiando o evento Vai ser bem bacana Bora Bom, vamos fazer um reconhecimento de pista Já tem a turminha ali na frente Vamos com eles Acho que um ou outro já conhece Vamos ver as novidades, as diferenças Aí o atleta da hoje Vamos embora Ó, turma toda aí Xavier, Zé Gabriel Rafa Rafa é gringo Do Canadá Ele já tá rodando Eu tô tentando respirar ainda Aqueles primeiros metros Até o corpo acostumar Vamos embora Nossa, tá muito forte Nossa, tá muito forte Eu tô tentando respirando todos Peraça Eu tô tentando respirar Pra só, bravo Vamos lá Olha bem Esse circuito que a gente tá rodando É que o pessoal correu up hill Só que ele não vai subir todo É, up hill em uma das etapas Do desafio anterior É, up hill em um É, up hill em um Tá um pouco molhado Senti ainda O grip da pista Deu uma saída ali Tem três trocas ali Eu vi na linha do Nico Ainda não tô riscando em salto Nem nada Vamos sentir a pista É galera que já vai subir aqui de novo A pista a gente O circuito mesmo Vai voltar E seguir novamente A galera tem peso aí E aí garota Treinando as meninas E aí 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 Bom, esse aqui é o finalzinho Da pista É a reta oposta E aí E aí Chegou pro pórtico de chegada Bom, dois circuitos Da direita do sábado Da esquerda do domingo Ou o contrário A gente vai reconhecer os dois Já fizemos um na verdade Agora vamos fazer o outro Pra vocês conhecerem também Que no dia Na hora da filmagem ali Vai ser difícil E vocês já ficam sabendo Por onde a galera tá passando Bora Então, mas ali nas curvas O cara abre Quem não curva bem Freia demais E aí tem que ficar dando retomada 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 Mas assim Não é que o cara vai perder o pelote Mas cada volta Ele vai desfilar Aquela pedaladinha aqui no final Vamos, vamos Vamos lá Bom, agora nós vamos fazer O segundo circuito Esse eu não fiz ainda Vambora Primeiro circuito No primeiro exercício Onde você passa a ponte Então, fosculando Pra entender Eu parei de novo? Eu vou no outro aqui Que eu não conheço Tá focando o treino No outro circuito Que é do primeiro dia Depois eles vão vir treinar Mais aqui Fazer o reconhecimento logo Pra vocês conhecerem O circuito de domingo Bora Bom, esse circuito aqui Pra quem viu O desafio dos gigantes O primeiro desafio dos gigantes Já reconhece Já reconhece A gente fez bastante vezes Ele Só que eu tava de bike elétrica, né Dá uma paradinha aqui Mostrar pra quem não lembra A gente sobe aqui Até o topo lá E aí vem fazendo as curvas Que são as paredes E depois Todos esses saltos aqui Vão até lá embaixo Curva e salto Vambora Vambora Isso aí é uma vida, né Cara Canote Retrate Ah, é bom Boa, pra curvar ali Só sentir o selinho Batendo as pernas Tô sem Tô sem Pra quem não lembra Trilha cabeça de gelo Luma Tá aí treinando Nós vamos parar Lá embaixo Bom, uma coisa que eu tô reparando Galera que tá passando aqui Bruno Lemes acabou de passar A grande maioria Tá com canote retrátil A gente já falou da vantagem do canote Ajuda bastante Principalmente nos saltos Nas curvas Aqui pode fazer essa diferença Tem a contrapartida do peso É mais peso Pra carregar nas subidas E aí o atleta tem que analisar E ver o que é melhor pra ele Na competição Vocês que tão aí pra treinar Esse treino é uma porcaria Vai tudo de novo? Vocês viram ali que o pessoal parou É o que eu falo para vocês Reconhecer a pista é muito importante para os atletas Então eles vão fazendo repetidas vezes A parte mais técnica, a parte mais difícil A parte às vezes onde a pessoa tem mais dificuldade Para no dia da prova Ela conseguir andar melhor ali Vamos fazer a descida completa para vocês conhecerem O pessoal subindo aí Vou tentar descer com eles Vamos no flow Se vocês descerem rápido eu vou deixar embora Passeando Você escuta bem né Tá doendo, vou passear Vambora Vocês vão agora? Porque eu não quero ninguém me atrapalhando não, entendeu? Que foi isso? Pode ir, tá tranquilo Tu morre não, tô soltado Na minha frente o Nicola Ele que é atleta de road bike Corre pela equipe da BH E assim, ok Sim, eu vou! Feio! Expl intimos Eu vou jogar! Está dando para emendar, eu não estou de canote retrato, então está atrapalhado um pouquinho. Essa é uma parte muito rápida da pista Bom galera, pista reconhecida, para vocês entenderem direitinho o que vai acontecer aqui. A gente tem duas corridas no sábado da UCI, no domingo a corrida aberta, open vamos dizer assim. São dois circuitos, uma largada apenas no domingo, uma largada apenas no sábado, transmissão ao vivo. A pista que eles vão percorrer é essa aí que vocês viram hoje e não está definida ainda como vai ser a ordem de largada. Provavelmente o Abelar já sabe, mas não passaram aqui para a gente. Vamos tentar acompanhar tudo e mostrar para vocês. Fica ligado aí no canal e até a próxima.